Saudações, bem-vindos a mais um O Céu Que Te Acontece, com o trânsito portentoso de Júpiter em Áries. Olha, isso aí vai ser um período em que as pessoas que têm ênfase em signos de fogo vão sorrir de orelha a orelha, hein? Só precisam ter cuidado para não exagerar, viu? Júpiter em Áries, para os 12 signos, tem repercussões também muito importantes. Claro que quando a gente fala dos 12 signos, eu estou aqui me referindo às ênfases que determinados mapas astrológicos vão ter sobre um ou mais dos 12 signos. Sim, um ou mais. Você pode ter o Sol em um signo, a Lua em outro e o Ascendente em outro. É só esses três fatores, que obviamente não são os únicos, a única coisa que vale a pena observar dentro de um mapa, mas só esses três fatores já são enfáticos até dizer chega. Então, no signo em que eles estiverem, essa passagem do Júpiter em Áries vai ser muito significativa por causa dos aspectos, dos ângulos que o Júpiter vai formar com os signos. Então, dependendo da posição desses três fatores, você já pode ter uma noção de como esse trânsito, como é que essa passagem de Júpiter vai te atingir em algum grau. Para ter uma precisão, uma eficácia bem certinha, uma coisa bem detalhadinha com o seu mapa astrológico de nascimento, vai fazer uma consulta, procura um astrólogo de sua confiança, um astrólogo de sua confiança, de sua preferência. Marque atendimento, faça um agendamento, não fique só na superficialidade. O que a gente está aqui, o que eu estou dando aqui para vocês é uma noção de como a coisa pode proceder com vocês e isso só vai acontecer em dado momento do trânsito de Júpiter, não vai acontecer o tempo todo. Pode acontecer durante uma faixa de tempo relativamente grande. A exatidão de um aspecto vai de cerca de dois a três meses, no máximo. Agora, como o trânsito pode funcionar como antecipação, muitas vezes a gente pode alargar esse período para seis meses. Mas, mesmo assim, procure o seu astrólogo de preferência para marcar seu atendimento. Se você quiser localizar gratuitamente as posições planetárias, a posição do Sol, da Lua, do Ascendente, no seu mapa astrológico, você pode fazer o cálculo do seu mapa astrológico no site também, carlosholanda.com.br e vai lá no menu, procura lá, calcular mapa grátis. E vai abrir uma página em que você tem um campo para disponibilizar seus dados de nascimento, coloca aquilo ali, dá o ok e vai aparecer uma outra página com o desenho do mapa, tudo bonitinho, tudo direitinho, é lindo o desenho, é só você rodar a barra de rolagem. Você vai conseguir ver o seu mapa direitinho. Não é preciso pedir que a gente recalcule para você, porque isso aqui está pronto para você calcular. Júpiter em trânsito por áreas para as pessoas que têm o Sol ou a Lua ou o Ascendente ou os três em áreas, é um boom, um turbo total ligado em 440, é a força total do trânsito de Júpiter sobre essas pessoas. Essas pessoas vão ter ali oportunidades abertas em vários campos diferentes. Como eu disse, muitas coisas que andavam encalacradas ou andavam só no campo do sonho, no campo da imaginação, vão ter concretude. Cabe aos indivíduos decidirem se vão aproveitar essas oportunidades ou se vão precisar agendar direitinho, porque isso pode enlouquecer as pessoas de tantas solicitações, porque é uma coisa muito boa, mas a gente fica doidinho tentando ajeitar a agenda, porque a gente fica na moda quando está com o Júpiter em cima do nosso Sol. Se você tem o Sol em áreas, tem a Lua, tem o Ascendente, quando o Júpiter está em cima desses três fatores, a gente fica, de um desses três, a gente fica ligado ali com o entusiasmo no máximo. E fora as possibilidades de viajar, as possibilidades de se reformular em termos filosóficos para cima, sempre para melhor, ter oportunidades providas por pessoas de culturas de locais distantes, que podem ser dentro do seu país, se o país for grande como o Brasil, ou de países vizinhos, países diferentes, de locais bem distantes até. Você vai ter oportunidade de ter esse trânsito literal, físico, de um lugar para outro, com muito mais facilidade. Fora que algumas convicções suas podem vir a serem confirmadas pela prática ou pela anuência alheia. É bom que a gente fica meio paparicado pelas pessoas que têm um grau de sabedoria alto. Você mesmo pode ganhar muito mais sabedoria durante essa passagem. Eu vou falar aqui também da passagem por conjuntos de signos, como, por exemplo, o Júpiter em áreas é muito interessante para quem tem o Sol, a Lua ou o Ascendente em áreas. Ele vai dar tudo de benéfico. Às vezes, o exagero da pessoa ficar espaçosa demais, espaçosa e com sincericídio à flor da pele. Agora, para Leão e Sagitário, que também são signos de fogo, esse trânsito é muito favorável. Tem mais ou menos a mesma proporção de benefícios que tem a passagem dos Júpiter em áreas para os arianos de Sol, Lua e Ascendente. Então, para Sagitário e para Leão, Sol, Lua e Ascendente também vão ter oportunidade sem igual. Muitas dessas pessoas vão ter aí um campo fértil, fértil, aberta, especialmente os leoninos e os sagitarianos. Fértil, que eu falo, pode ser em nível literal, no sentido de que pode haver nascimentos na família, pode haver nascimentos em relação ao próprio indivíduo, pode ser pai, pode ser mãe, pode ter ali um projeto criativo que vai começar a dar florescimento a frutos, vai florescer até não aguentar mais. E tem esses mesmos favorecimentos com viagens, com culturas diferentes e com aprendizado superior, em nível acadêmico ou em nível espiritual, em nível religioso, de alguma forma, para todos os três signos de fogo, Áries, Leão e Sagittário. O trânsito de Júpiter em Áries para os signos de Terra, Touro, Virgem, Capricórnio. Olha, para Touro, vai diferenciar um pouquinho do Virgem e do Capricórnio. Cada um deles vai ter uma manifestação diferente, mas para Touro, requer ajustes nas convicções, é justamente o contrário do Áries. Enquanto que o Áries vai ter confirmações de convicções, vai ter a elaboração de passar essas convicções para frente e ver as pessoas se contaminarem no bom sentido, com as grandes ideias. Com o Touro, é preciso haver um ajuste, uma alteração daquelas resistências a fazer as coisas um pouco diferentes das suas rotinas. Isso vai chamar bastante atenção, tanto para o Touro quanto para o Virgem. Ambos vão ter que se confrontar um pouquinho com dogmas alheios e ter que trocar um pouquinho o discurso com o qual lidam com esses dogmas alheios, com essas teimosias cheias de convicções impostas por terceiros. Pode ser que haja uma necessidade, tanto para a Touro quanto para a Virgem, de reformularem-se filosófica e academicamente. Esses são os pontos principais. Já para Capricórnio, o trânsito de Júpiter em Áries é uma birra, uma briga entre as coisas que ele quer estabelecer como coisas seguras, que ele confia mais, que já são comprovadamente estabelecidas e Capricórnio vai ter que se adequar a novidades que vão chegando assim como um trator, vão atropelando tudo que tem pela frente. Então, às vezes pode ser desconfortável. Muitas vezes é desconfortável para os Capricornianos até ter que se colocar diante de público, sair um pouquinho daquele nicho de proteção, de excesso de descrição que Capricornianos costumam procurar. Então, é preciso, às vezes, se expor, às vezes é preciso contornar situações em que as pessoas querem inovações muito imediatas diante de uma falta de logística, não há logística para implantá-las. Então, essas condições podem ser um pouquinho chatinhas para os Capricornianos. Já para os signos de elemento ar, o Júpiter em Ares vai favorecer muito os Zeminianos e os Aquarianos. Para Libra vai ser um pouquinho complicado. Então, vamos começar com o Libra, que é o ponto complicado dos signos de ar. O Júpiter em Ares não é que vai destruir, acabar com a vida dos Librianos, não vai causar uma catástrofe na vida dos Librianos. O que acontece é que vai exigir dos Librianos maior poder de decisão, maior aquela urgência que os Arianos costumam ter já naturalmente. Os Librianos vão precisar desenvolver isso com maior rapidez. Algumas coisas vão precisar ser feitas de modo mais individual, vai ser mais difícil para partilhar, para contornar as coisas, para apaziguar. Os Librianos, de um modo parecido com os Capricornianos, vocês vão ver que os Cancerianos também vão ter essa dificuldade de se adequar às urgências, às coisas que vêm assolando as convicções alheias, vêm como se fosse uma onda, como se fosse um tsunami. E pode ser que tenham que se afirmar muito mais do que estão acostumados a fazer. Também são sujeitos a um detalhe que os Arianos vão ter bastante, mas que pela oposição que o Júpiter vai fazer aos seus pontos em Libra, os Librianos podem ficar estranhamente espaçosos, incontidos, exageradamente autoconfiantes, que não é o normal do Libriano, mas isso é o efeito do trânsito de Júpiter. Podem ficar meio sem noção, coisa comum da oposição de Júpiter com alguma coisa. Agora, muita atenção aí com as pessoas dogmáticas que podem tentar demovê-los à força, não apenas numa persuasão, mas na persuasão porque eu tenho a verdade, os Librianos vão ter que lidar muito com gente assim. Já os Geminianos e os Aquarianos têm o benefício de um aspecto chamado sextil, que é um ângulo de 60 graus que ocorre entre um fator e outro. Esse sextil é muito promissor e vai abrir portas, não de um jeito tão intenso quanto para os signos de fogo, mas vai abrir portas abertas, especialmente se houver um espírito associativo que os próprios signos de ar já possuem naturalmente, de contactar outras pessoas, de buscar inovações, de ter desenvolvimento mental, de ter estudos, de ser favorecido em estudos, sobretudo se forem estudos feitos em grupos, em coletivos, em trocas, com outras cabeças pensantes. Esse trânsito para Gêmeos e Aquário pode favorecer imensamente o espírito associativo, naquele sentido não de criar um parceiro individual, como é o caso do Libra, que pode ter ali até um surto de... as indecisões vão se voltar justamente para assim, qual parceiro que eu vou adotar aqui, né? Mas no caso do Aquário e dos Gêmeos, a gente tem uma facilitação muito grande por grupos de afinidade, por clubes, associações, gente que vai se organizar em grupo para poder colocar um projeto em prática, Então, isso se facilita muito durante o período. E, por último, os signos de água, câncer, escorpião e peixes. Olha, para peixes e para escorpião temos um efeito similar ao que nós vimos aqui para touro e para virgem, né? Inclusive, são os signos opostos a esses que a gente está citando agora, escorpião e peixes. Já para câncer, o efeito é similar ao que a gente viu para capricórnio, só que com algumas repercussões particulares para esses signos. Os cancerianos vão receber essa passagem de Júpiter ali, meio que tendo que se desenraizar, né? Sair de casa, trocar de casa, mexer com a estrutura familiar, com a vida doméstica, com aquelas necessidades de procurar abrigo e aquilo ali fica um pouquinho móvel demais, gera um pouquinho de estresse para alguns cancerianos. O estado emocional às vezes fica um pouquinho abalado para alguns quando tem que lidar excessivas vezes com pessoas que não têm muita sensibilidade, que são aquelas... as pessoas espaçosas, o sujeito espaçoso, o sujeito sem noção, que sai tomando espaço, sai falando o que pensa, qualquer coisa, isso é coisa de Júpiter. Então, isso para câncer é um pouquinho estressante, né? Então, pode gerar uma série de conflitos ali. As crenças, as coisas herdadas podem se confrontar com a avalanche de novas convicções e de novas posturas exigidas pela coletividade também. Já escorpião e peixe vão ter que fazer ajustes aí nas suas tendências mais recolhidas. Na verdade, todos os três signos de elemento água, câncer, escorpião e peixe vão ter que fazer ajustes naquela tendência que os coloca muito viscerais, muito para dentro, muito interiorizados. E eles podem ter que fazer, como o touro e o virgem, ter que se colocar a público às vezes para desfazer malentendidos, para entender, para ajustar as suas condições emocionais a uma exigência do mundo, não dá para ficar só para si. Tem que fazer também algumas verificações no campo da saúde, no campo da regulagem do corpo, de como é que a gente pode desempenhar nossas próprias tarefas. E, principalmente, não guardar só para si aquelas coisas, não só as coisas que magoaram, mas também não guardar só para si aquelas coisas que as pessoas ficam assim, ah, isso aqui não dá para ir a público, isso aqui não é... as pessoas não são dignas de receber isso. Pode ser que valha a pena gradativamente oferecer um pouco mais das suas criatividades, das suas reflexões, porque às vezes vocês têm um tesouro aí escondido e podem oferecer para o mundo e, com isso, obterem bem um retorno muito favorável com essas atitudes. É isso, então, gente. Eu vou me despedindo por aqui. Fiquem atentos aí, não sei o que te acontece, porque tem mais vídeos importantes para chegar aí. Fiquem atentos também à Agenda Planetária, que é o nosso vídeo semanal, que fica publicado aqui a cada fim de semana, vocês têm o vídeo da semana toda, com previsões pontuais. Fiquem atentos também nos cursos de Astrologia, quem quer aprender Astrologia, na Escola Carlos Holanda Astrologia, em carlosholanda.com.br. Tem cursos desde o nível Fundamento, para quem começou agora, nunca viu Astrologia, até o intermediário, a interpretação, para que você fique ali expert em entender mapas e depois as especializações e os pontos máximos ali de treinamento, de atendimento, de outras modalidades astrológicas. Fiquem atentos, porque tem todo o curso que você precisa na escola. Um beijão e até a próxima! Fiquem atentos, porque tem todo o curso de Astrologia, que tem todo o curso de Astrologia.